E eu não vou começar falando nessa live sobre pós-parto, eu vou começar falando aqui sobre eletro na gestação. Então pessoal, eu vou tossir algumas vezes que eu tô com uma tosse alérgica, então vocês me perdoem. Então por que que eu vou começar falando de eletro na gestação? Eu vou começar falando de não utilizar a eletro na gestação. E por que que eu quero frisar isso? Porque eu recebo várias dúvidas perguntando, né, várias alunas me perguntando, as seguidoras aqui no Instagram, me perguntando por que que não pode usar a eletro na gestante. E vocês sabem me responder por que que não pode usar a eletro na gestante? Comenta aqui pra mim. E me fala, por que não usar? Então, vou responder pra vocês. Por que não usar a eletro na gestação? A resposta é, porque a gente não tem nenhum estudo mostrando segurança em utilizar essa técnica. E segurança, tanto pra mãe, quanto para o bebê. Quando a gente pensa em segurança na prática clínica, a gente tá pensando em artigos que já mostraram que aquela técnica ali, ela pode sim ser usada na gestante. E sobre a eletro, a gente não tem nada na literatura apontando que é seguro utilizar. Então, não devemos utilizar pela falta de embasamento científico comprovando a segurança. Então, não dá pra usar. Então, existem aí, né? Ah, mas por que que nunca vai ter artigo? Por que que a gente nunca vai poder usar? Porque nenhum comitê de ética vai aprovar, imagina comigo, um estudo comparando um grupo de gestantes que vai utilizar a eletro contra um grupo de gestantes que não utilizou. E eles vão avaliar, vão comparar os efeitos da eletro, tanto na gestação, quanto no bebê. Então, qual é o impacto desse eletro na gestante ou no bebê? Será que algum comitê de ética vai aprovar esse estudo? Com certeza não. Porque ninguém vai submeter uma gestante e um bebê ao risco. A gente não pode fazer isso. Então, por isso que a gente não usa eletro na gestação e por isso que não existem estudos mostrando segurança em utilizar essa técnica. Entenderam? Ah, então por isso que não pode usar. Segundo ponto aqui que eu quero chamar a atenção é Jéssica, mas na gestação não pode. E por que que pode usar eletro no parto? A eletro no parto, ela já tem evidências mostrando segurança na utilização dessa técnica. Já tem artigos mostrando os benefícios dessa técnica. E quando a gente pensa em formação do bebê, em desenvolvimento fetal, a gente está falando de um bebê formado já. Um bebê que está pronto para nascer. Então, a eletro, seu uso ali naquele momento é pequeno, né? Por uma curta duração. Então, ali a gente pode usar por uma segurança clínica e uma segurança de que o bebê já está formado. Então, por isso que na gestação não pode, mas no momento que a mulher está em trabalho de parto, a gente pode usar tênis. Tênis para alívio da dor. Então, essa é uma técnica para alívio da dor já comprovada, sua segurança e sua efetividade. Claro que sim, não existem muitos estudos. A gente sempre vai analisar ponto a ponto cada paciente, analisar se para aquela paciente é uma técnica confortável, se para ela ela aliviou a dor. E a gente está falando de uma corrente elétrica. E nem todo mundo fica confortável utilizando uma corrente elétrica, tá? Então, muito importante a gente sempre priorizar a resposta, né? Priorizar a opinião da nossa paciente também. E agora, a gente vai começar a falar sobre eletro no pós-parto, que esse é o tema da live, mas eu queria trazer para vocês esse assunto que sempre, sempre aparece aqui nas caixinhas de pergunta ou no meu direct. Então, eu queria esclarecer para vocês essas duas questões. Antes de a gente começar, eu quero perguntar para vocês, vocês usam eletro no pós-parto e quando que vocês utilizam? Ah, é para fortalecimento muscular, é para consciência perineal, é para disfunções sexuais? Comenta para mim aqui, eu quero saber de vocês. Quando e por que que vocês utilizam? E a gente sempre deve se perguntar, quando que a gente pode utilizar a eletro no pós-parto? Então, sempre surge essa dúvida também e a resposta é, se a paciente tiver indicação clínica, se ela tiver ali, por exemplo, uma dor perineal, uma dor na região da cesariana, se ela tiver sem indicação clínica, a gente já pode utilizar a eletro, olha só que importante, já no puerpério imediato, tá? Mas eu já vou explicar como. Existem alguns artigos mostrando a utilização clínica, lá na paternidade ainda, no uso do TENS, né? No uso do TENS, para alívio da dor na cicatriz da epísio, no caso desse artigo, tá? Poderia ser até na cicatriz de laceração, mas já existem comprovando que aí existe uma efetividade, uma redução da dor aí com o uso da eletro. Então, nesse artigo, eles utilizaram o eletrodo externo, então o eletrodo de superfície, próximo à cicatriz. Eles colaram um de cada lado do centro tendíneo, então saindo ali da região da cicatriz, não pode colar em cima dessa cicatriz, e eles utilizaram a corrente para alívio da dor. Então, a gente pode sim, se você acompanhar o par, ter o paciente já ali no puerpério imediato, relatar dor perineal ou dor na cesariana, a gente pode utilizar sim. A Caroline colocou, no caso da epísio ou laceração, não seria melhor usar o laser? Sim, seria melhor, só que nem todas as físios têm esse recurso. A eletro é um recurso mais acessível, né? Então, hoje, aqui a gente está falando dessa estratégia, mas o laser é uma ótima opção, tá? É uma técnica muito mais confortável, muito mais tranquila para o paciente, a gente não precisa colar nada, mas aqui a gente está falando da eletro. E quando a gente vai utilizar esse eletro lá no puerpério imediato, a gente também tem que sempre verificar se a minha paciente quer utilizar aquela técnica. Então, por exemplo, ela já está com dor, será que ela vai querer colocar um eletrodo ali na região? Então, sempre verificar se a paciente quer usar aquela técnica. Ah, Jéssica, a paciente não quis utilizar eletro, o que eu poderia indicar para ela naquele momento ao invés da eletro? Se você não tiver o laser, né? A gente poderia utilizar a crioterapia. Então, o absorvente geladinho aqui traria também o benefício da analgesia nesse primeiro momento, nesse puerpério imediato. Geralmente, a gente vai utilizar esse eletro no pós-parto já lá no nosso consultório. Então, essa é uma situação, né? Essa que eu falei anteriormente é uma situação que pode acontecer, mas geralmente a gente vai utilizar a eletro no nosso consultório. Então, depois da avaliação ali de pós-parto, onde a partir dessa avaliação, a gente vai verificar se a nossa paciente, ela tem indicação clínica para eletro. E antes de falar sobre a indicação clínica e como utilizar, eu quero falar sobre quando não utilizar a eletro. Então, eu trouxe para vocês alguns pontinhos aqui para a gente analisar. O primeiro deles é quando a paciente não tem indicação clínica, então, é eletro sem necessidade, a paciente tem um grau de força 3, tem uma boa contração voluntária, não tem dor perineal. Será que é necessário a gente utilizar eletro? Será que mais vale a gente usar já um treinamento da musculatura de assoalho pélvico de forma ativa? A gente vai trazer muito mais benefícios para a minha paciente do que usar um eletro sem necessidade. Segundo, minha paciente não tem quase nada de consciência perineal, eu quero usar eletro intracavitário, mas a minha paciente tem um prolapso grau 2, será que eu posso usar essa eletro intracavitária ou é melhor utilizar um eletrodo de superfície? A resposta é, é melhor utilizar um eletrodo de superfície e por dois motivos. O primeiro, que aquele prolapso ali é uma mucosa, então ele vai estar em cima daquela elétrica ou pode causar algum desconforto para a paciente. Segundo, que a pressão que o prolapso gera, ele pode empurrar essa sonda e deslocar ela. Então, essa paciente também pode ter ali uma sensação ruim com aquela sonda, a gente pode ter a falta daquela eletro de uma forma efetiva, então a gente tem que cuidar sim com prolapsos. Prolapsos a partir do grau 2, a gente já tem que cuidar com eletro intracavitária. Eu prefiro utilizar em centro tendínio, em superfície, do que intracavitária. Terceiro, assim, quando a paciente teve uma lesão de assoalho pélvico, quando a paciente chegou para a gente no puerpério, a gente verificou que ela tem ali um assoalho pélvico tenso, tem muita dor, tem uma fibrose na região, será que colocando um eletrodo intracavitário vai ser confortável ou ela vai reagir com mais dor perineal, mais tensão da musculatura? Então, o ideal aqui nesse caso, quando a paciente tem dor perineal, principalmente em tróito da região vaginal, a gente sempre vai dar prioridade num primeiro momento para eletrodo de superfície, depois, quando a gente já conseguir resolver essa fibrose, essa tensão, a gente pode sim evoluir para um eletrodo intracavitário. Então, essas três situações são as que mais acontecem, claro que existem outras situações, né? Mas a gente sempre tem que levar em conta se a paciente tem indicação clínica e qual o eletrodo é mais benéfico para ela naquele momento. E agora, eu trouxe para vocês algumas indicações clínicas que a gente pode utilizar a eletrododo no pós-parto. E a primeira delas é a eletrododo para a consciência perineal. Porque muitas das nossas pacientes que vão chegar ali no nosso consultório, nesse puerperio, sem consciência perineal nenhuma, não sabem nem o que é a contração, não sabem nem o que é a sualho pélvico, principalmente aquelas pacientes que não fizeram acompanhamento com a fisioterapia pélvica ao longo dessa gestação. Então, essa paciente, através do estímulo elétrico, esse estímulo elétrico, ele vai gerar um potencial de ação que desencadeia a ativação de fibra nervosa, liberação de acetilcolina e também vai provocar a contração da musculatura de assoalho pélvico. E quanto que a gente deve utilizar para a consciência perineal? Primeiro, pacientes que têm uma inabilidade de contrair a musculatura de assoalho pélvico, principalmente utilizadas em pacientes com grau de força 0 ou 1. Para quê? Para o despertar da musculatura. Como esse elétrico vai estimular o potencial de ação, vai liberar a acetilcolina, então a gente está, sim, despertando essa musculatura. É um estímulo passivo para indicar o movimento adequado e a partir desse estímulo passivo, a gente vai orientando que a paciente vá tentando contrair a musculatura, depois também de uma educação ali com ela sobre isso. Se a paciente tem uma contração ou insuficiente ou ausente, hipoatividade, hipotonia, redução da resistência muscular, pouca hipertrofia muscular. Então, essas são as indicações para o uso da eletro, para o despertar da musculatura, para a consciência perineal. E o objetivo aqui de despertar a musculatura é que a gente quer fazer com que ela sinta tanto a contração quanto o relaxamento. E quando a gente pensa em parâmetros, a gente está pensando aí em parâmetros relacionados com a avaliação que a paciente teve. Então, por exemplo, a minha paciente contraiu com grau de força 1 durante 1 segundo. Essa foi a avaliação dela em quesito de grau de força e o E, que é a endurance. O que eu vou colocar na eletroestimulação? Eu vou colocar um pouquinho além do que ela conseguiu na minha avaliação. Conseguiu 1 segundo, a gente pode colocar 2, 3 segundinhos. Por quê? Como é um estímulo passivo e eu estou mostrando para ela o movimento, eu estou ensinando para ela que aquela é a contração adequada. Então, a gente pode sim, na eletro, colocar um pouco além nos parâmetros do que foi encontrado na avaliação. Então, isso aqui é bem interessante para a gente poder utilizar também. Tem outro ponto bem legal. Aquela paciente que a gente quer desenvolver consciência perineal, mas a gente também percebeu que ela precisa melhorar a consciência do relaxamento. E aqui na eletro, a gente pode utilizar o aumento do tempo off. Então, eu vou contrair. Vamos contrair. Subiu, né? Rampa de subida. Principalmente se for uma fibra lenta. Então, 2 segundos de subida, 2 de contração, 2 de descida para indicar para ela esse movimento de ativação da musculatura. E de tempo off, como essa minha paciente eu quero aumentar o tempo off dela, a gente pode botar, ao invés de 2 segundos, a gente pode colocar em 4, 6 segundos. Então, a gente pode, sim, aumentar o tempo off para favorecer aí essa percepção dela do relaxamento. Existe um parâmetro universal para a propriocepção, que é de 50 hertz de frequência e 500 de largura de pulso, e que ele vai servir para os dois tipos de fibra. Já tem artigos mostrando sobre isso. Então, a gente pode, sim, utilizar. Mas, quando eu falar sobre fortalecimento muscular, eu vou trazer para vocês parâmetros relacionados a cada tipo de fibra. Mas, a gente tem, sim, esse parâmetro que se chama parâmetro universal ou corrente mágica. A gente também pode utilizar. Outra indicação, então, é para o fortalecimento. Por que fortalecimento, entre aspas? Porque a corrente elétrica sozinha, ela não vai causar aí alterações de força e de função. Ela é um start. A gente vai iniciar com ela para depois ativar a musculatura de assoalho pélvico em conjunto. Então, ela vai causar um despertar na musculatura, mas a minha paciente vai ter que ativar esse músculo em conjunto também. E essa indicação clínica, ela vai servir para muitas das nossas pacientes no pós-parto, porque muitas delas vão chegar no nosso consultório com redução de força, redução de resistência, principalmente aquelas pacientes com incontinência urinária, com incontinência anal. E aqui, só vai mudar o posicionamento do eletrodo. Por exemplo, paciente tem incontinência urinária de esforço, né? Eu vou colocar esse eletrodo ou intracavitário, intravaginal ou em centro tendinho. Essa paciente tem incontinência anal. Eu vou colocar intranal ou eu vou colocar em região próxima à borda anal ou em centro tendinho. Então, a gente também tem algumas variações aí da aplicação dessa técnica. Então, quero reforçar que eletro sozinha, ela não vai fazer o fortalecimento. Ela vai trazer aí um reforço muscular, um aumento do comprimento funcional, melhora de transmissões de pressões. E vários artigos já mostram que o T-MAP, então o treinamento da musculatura de assoalho-pélvico, ele é superior ao eletro. Porém, pacientes com grau de força abaixo de 2, a eletro em conjunto com o treinamento, ela tem ótimos resultados. Principalmente porque a minha paciente não tem um grau de força, um grau de resistência, ela não vai conseguir fazer muito exercício de forma ativa. Então, a gente vai sim trabalhar com ela em conjunto com a eletro, mas sempre tentando associar aí o exercício ativo em conjunto. Aqui, pensando num fortalecimento, eu vou utilizar a corrente FES. O local dos eletrodos, então, como eu falei, vai depender da situação. Então, principalmente aqui pensando em parte vaginal, em incontinência urinária, em prolapso, em disfunções sexuais, eu vou usar intravaginal ou em centro tendinho. Um de cada lado no centro tendinho. A frequência utilizada dessa corrente, a gente vai utilizar em torno de 50 hertz, porém, a gente também pode pensar para cada tipo de fibra. E aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo. Quando a gente quer ativar fibra lenta, a gente vai sempre trabalhar com uma frequência mais baixa, uma frequência de pulso mais baixa. Lembra lá das ondinhas da frequência de pulso? Quando é uma frequência muito alta, ele vai fazer isso aqui. Esse estímulo pancadão, eu quero dar para a fibra rápida. Já para a fibra lenta, então, eu vou trabalhar com uma frequência de pulso menor. Então, em torno de 20 a 30 hertz. E já para a fibra rápida, eu vou trabalhar com uma frequência de pulso maior. Então, em torno de 60 a 100 hertz. A gente pode começar a trabalhar com 50 hertz aí, quando a paciente começa essa atividade com o elétron. A largura de pulso. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar acima de 150 milissegundos, porque eu preciso polarizar a membrana. Se for uma largura de pulso muito baixinha, ela não vai conseguir ter esse objetivo. O tempo on e o tempo off, ele vai depender da nossa avaliação. Então, como eu falei, a gente vai fazer a avaliação de assoalipelco, vai ver o que a minha paciente consegue. E eu sempre posso colocar um pouquinho a mais, principalmente quando eu estou pensando, principalmente quando a gente está falando de consciência perineal. O tempo on, na fibra lenta, ele pode ser igual ao tempo off. Ou eu posso aumentar um pouquinho quando eu quero trabalhar com o relaxamento. Então, favorecendo aí o relaxamento. E nas fibras rápidas, o tempo on, ele vai ser menor do que o tempo off. Por quê? Tempo on, tempo de um, dois segundinhos. E o tempo off, a gente vai sempre colocar o dobro. Então, esses parâmetros a gente sempre vai seguir. Pode repetir a frequência, por favor. Então, na fibra lenta, sempre frequência mais baixa, em torno de 20 a 30 hertz. E na fibra rápida, frequências mais altas, em torno de 50 a 100 hertz. A intensidade vai ser sempre de acordo com a tolerância da paciente. Porém, a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer com que ela sinta a contração. Não dá para ser só uma formiguinha. Então, ela precisa sentir ali a ativação desse músculo. Então, a intensidade a gente vai aumentando aos poucos. Não é para chegar e já aumentar tudo. Mas a gente vai sim querer que a paciente sinta aquela contração. Então, isso aqui é bem importante. E o tempo que a gente fica com o eletro, quando a gente pensa em fortalecimento. A gente não quer fadigar a musculatura. Então, a gente vai trabalhar em torno de 12, 15 minutos, no máximo. Tem artigos mostrando 20, mas eu não gosto de trabalhar 20 minutos com o eletro. A gente pode gerar aí uma fadiga muscular. Isso não é legal. Então, quando a gente pensa em fortalecimento, em torno de 12, 15 minutinhos. Mas depende também do teu objetivo com ela. Ah, Jéssica, eu quero só dar o start. Deixa 5 minutinhos e depois a gente vai fazer o exercício ativo. Ou, o que eu gosto de fazer bastante nessa consciência perineal é... Coloca 12 minutos, fica até os 5, trabalhando a eletro sozinha. E depois, nos últimos 5 minutos, para a paciente não fadigar, a gente entra com o exercício ativo também. Então, isso também dá para fazer. Outra indicação clínica são os prolapsos. A gente quer causar aí um reforço muscular. A gente sempre vai utilizar ali os parâmetros de fibras. A gente sempre vai se guiar por ali. Mas quando a gente pensa em fortalecimento para um reforço muscular, a gente está pensando em fibra lenta, em fibra de sustentação. Então, a gente vai sim dar uma prioridade para essas fibras quando a gente pensa em prolapso. Lembrando que aqui a gente só está falando de eletro. O trabalho para todas essas disfunções que eu estou falando aqui com vocês, não é só com a eletroestimulação. A eletro é uma estratégia que a gente tem para utilizar no nosso consultório. Então, a gente vai sim trabalhar com ela se a paciente tiver indicação clínica. Porém, não é só isso que a gente tem de estratégia. Outra disfunção que a gente pode encontrar no consultório com a paciente no pós-parto é a hiperatividade vesical ou a pexiga hiperativa. E aqui ela tem uma indicação de neuromodulação. Essa paciente que vai fazer a neuromodulação, a gente pode trabalhar ou com o tibial posterior ou com o parasacral. Existem alguns artigos mostrando sobre a intracapitária, mas hoje o melhor parâmetro é em tibial posterior, trabalhando aí numa frequência de 10 Hz, com largura de pulso de 200 milissegundos e 30 minutos de aplicação, com intensidade a nível sensorial. A Sheila colocou, para incontinência urinária, são fibras lentas ou fibras rápidas? Para incontinência urinária, geralmente são fibras rápidas. Porém, a gente sempre vai ver o que a nossa paciente precisa. Por que fibras rápidas? Porque se a paciente tem uma incontinência urinária de esforço, ela vai perder quando? Quando ela tiver um esforço, um aumento da pressão intraabdominal e a minha musculatura não reagir de forma involuntária, não reagir como um reflexo durante esse aumento de pressão intraabdominal. Claro que não é só isso, né, pessoal? Geralmente essa paciente, ela tem aí um decréscimo de fibras lentas também, porque a musculatura está fagigando, não tem um grau de força ideal, não tem um grau de resistência ideal, ela vai fadigando, não consegue nem sustentar os órgãos, então depois ali começa a fadigar e ela pode ter uma perda pelo esforço, então a gente pode ter associações, tá? Mas geralmente está associado com fibras rápidas. Quando a gente fala de hiperatividade vesical, a gente está falando de um espectro aí bem importante, e eu já fiz uma live aqui falando sobre hiper e hipoatividade vesical, então se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, vocês vão lá no meu YouTube, que lá tem uma aula explicando como é o nosso tratamento nessas disfunções. Hoje aqui a gente está falando de parâmetros e como aplicar. A Dina colocou, pode passar os parâmetros novamente. Então, Dina, os melhores parâmetros hoje comprovados por artigo são a aplicação em tibial posterior, frequência de 10 Hz, largura de pulso de 200 milissegundos, o tempo de aplicação de 30 minutos. Colocar os eletrodos, então tibial, e o nível, a intensidade, o nível de intensidade, é sempre a nível sensorial também. Outra indicação para eletro no pós-parto são as disfunções sexuais, principalmente relacionadas à dor gênito-pélvica. Quando a gente fala de dor gênito-pélvica, tem alguns estudos mostrando o uso de TENS, para redução dessa dor. Então, a gente pode sim utilizar essa estratégia. E existe um artigo de 2019, que ele trouxe, além de usar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, terapia manual, ele trouxe o uso de TENS, usando eletrodo intravaginal, com a frequência de 110 Hz, largura de pulso de 80 milissegundos, intensidade máxima tolerável a nível sensorial, ou também com eletrodo de superfície, eles também colocaram, mas que ajuda para que a gente consiga fazer as técnicas manuais e a paciente não ter dor. Então, a gente também consegue utilizar aqui essa estratégia. Polícia, né? Parâmetros para incontinência urinária de esforço, a gente sempre tem que analisar qual fibra a paciente precisa. Então, tem que voltar lá nos parâmetros que eu falei, verificar qual a necessidade da tua paciente, e daí tu vai verificar através daquelas, daquela colinha que eu trouxe aqui para vocês, o que a tua paciente vai precisar de parâmetro. Carla, você consegue disponibilizar esses artigos? Pessoal, esses artigos estão dentro do meu curso. Então, na semana que vem, na Masterclass, eu vou falar para vocês como vocês podem ter acesso a todo esse material, tá? Mas, se vocês colocarem também lá na PubMed, eletroestimulação, pelvic floor, pós-parto, tudo isso vocês também conseguem acessar, tá? Estou falando do meu curso de uma forma mais prática para vocês acessarem, está ali discutido, eu coloco ali toda a aplicação clínica para vocês. Então, pensando nas disfunções de assoalho pélvico, claro que não é só na dor gênito-pélvica que a gente vai trabalhar. A gente pode trabalhar também para a melhora da circulação, melhora de cicatrização ali na região, para a melhora também do orgasmo, melhora da excitação, da lubrificação. Então, a gente pode sim utilizar esse eletro de outra forma. Quando a gente pensa nessas outras situações das disfunções sexuais, a gente também está falando de eletro para fortalecimento, para consciência. Então, esses parâmetros que a gente conversou lá atrás, a gente também consegue utilizar aqui para disfunções sexuais. Outra questão bem importante é que a nossa aplicação não se restringe só ao assoalho pélvico, né? Então, a gente também consegue utilizar em cicatriz cesariana. Já vou falar para vocês, deixa eu só ver aqui. Disfunção sexual posiciona os eletrodos em centro tendinho? Disfunção sexual relacionada à dor ou outra disfunção sexual? Responde aqui para mim. Porque se for relacionada à dor e a paciente não conseguir ter uma... colocar ali o eletrodo intracavitário, a gente pode aplicar em centro tendinho. Se ela conseguir colocar a sondinha intracavitária, a gente pode aplicar internamente. Disfunção sexual é tens ou fez? Para dor é tens, para o fez, para fortalecimento, consciência, daí vai ser fez, tá? Sempre pensem. Tens vai ser ou para neuromodulação ou para analgesia, ou fez para consciência perineal, para os parâmetros de fortalecimento, tá? Então, corrente tens é corrente ou analgésica ou é a corrente para neuromodulação. Corrente fez é sempre corrente excitomotora, corrente que vai gerar potencial de ação, vai liberar a cetiocolina. Então, é corrente para fortalecimento, para ativação de músculo. Como eu estava falando para vocês, a gente não se restringe ao uso da eletro só pensando em disfunções pélvicas. A gente pode utilizar a eletro também para dor na cicatriz da cesariana. Um artigo de 2020, ele mostrou a seguinte aplicação. Eles colocaram eletrodos acima e abaixo da cicatriz, ali na região abdominal. E a estimulação foi de frequência de 100 Hz, largura de pulso de 70 milissegundos, 30 minutos por dia, durante dois dias nesse artigo. Eles utilizaram o TENS e eles utilizaram aqui intensidade a nível sensorial. Eles queriam analisar nesse artigo se a paciente tinha redução de dor e melhora também para fazer as atividades diárias dela. Ela ainda estava na maternidade, foi no perpé imediato aqui, durante dois dias e eles queriam ver se ela conseguia sentar melhor, se ela conseguia amamentar melhor. Então, eles tentaram correlacionar o uso da eletro, não só com redução de dor, mas também com melhora aí do padrão funcional da nossa paciente. Que é o que a gente também espera, né? Eu não quero só reduzir a dor, eu quero fazer com que essa mãe consiga cuidar do bebê, consiga amamentar. E aqui a gente está pensando em uma cicatriz cesariana, mas pensa na tua paciente que teve uma laceração. Então, a eletro também pode ser utilizado para melhorar não só a dor, mas também a dor perineal, mas também para melhorar ali, para ela sentar, para ela conseguir apoiar, para amamentar o bebê. Então, a gente consegue também melhorar o padrão funcional da nossa paciente através da eletroestimulação. Não entendi a cola que utiliza para ajustar os programas. Eu já falei aqui na live, eu falei ponto a ponto aqui, daí depois, Michelle, vai ficar salva ali no feed, depois tu volta lá e confere, porque eu coloquei o passo a passo para vocês entenderem como interpretar, é uma colinha de como interpretar tanto a avaliação, quanto também como saber o que a paciente precisa de eletro. Qual foi o tempo para essa dor da cicatriz cesariana? Eles utilizaram 30 minutos por dia. Então, eles utilizaram durante dois dias aí da semana, dessa semana já no puerper imediato, durante 30 minutos. Então, a gente também pode utilizar com a nossa paciente no puerper imedial. Ah, Jéssica, e essa paciente aqui, poderia ser utilizado laser também? Poderia, né? Como a nossa colega perguntou lá no começo. É uma técnica mais confortável, mas nem todas as físios têm esse recurso. Então, a gente pode utilizar aí, TENS, que é uma corrente, um aparelhinho de TENS, se a gente compra por 400, 400 e pouquinho. Então, é um ótimo recurso para a gente também ter no consultório, levar lá, se eu for acompanhar a paciente também durante o parto. E para a diástase? Para a diástase, a gente também pode usar a eletroestimulação. Quando que a gente pode utilizar a eletro para a diástase? Vou falar para vocês o que eu utilizo, tá? Paciente que não consegue fazer ali uma contração voluntária de abdômen, não tem um tônus adequado de toda aquela estrutura, né? Não só de reto abdominal, mas de toda a musculatura abdominal, a gente pode sim utilizar a eletro como um recurso para a consciência dessa contração. Então, a gente pode utilizar eletro tanto em reto abdominal, né? Em oblicos, mas principalmente é utilizado em reto. Um artigo de 2017, esse é o artigo mais novinho de eletro para a constipação, mandada para a diástase, esse artigo utilizou quatro eletrodos. Dois na origem e dois na inserção do reto abdominal. E eles trabalharam aqui com ativação da musculatura em conjunto. Eles fizeram alguns exercícios, alguns até um pouco além do que aquele momento a paciente deveria fazer, mas aqui eles só quiseram comprovar se a paciente conseguia ativar melhor, se ela tinha um fechamento de diástase. Então, esse artigo aqui, ele mostra que a gente pode utilizar a eletro. Mas eu não gostei muito da metodologia que ele utilizou. O que que eu utilizo? Eu utilizo essa forma de aplicação, né? Que eles colocaram ali, mas eu trabalho junto com a respiração. Então, a paciente puxa o ar, soltou o ar, ativou abdômen, reto abdominal, transverso, tudo em conjunto com o momento que vem a corrente. Porque a eletro tá ali mostrando pra ela o que deve ser feito, mas ela também tá ativando em conjunto essa musculatura. Nesse artigo, eles utilizaram frequência de 80 hertz com a largura de pulso aqui de 50 milissegundos durante 30 minutos. A intensidade, ela foi aumentada gradualmente pra paciente perceber o quê? A contração muscular. Então, aqui a gente também consegue utilizar pra diástase. Não existem muitos artigos na área, né? Mas a gente pode sim utilizar. Tem paciente que, ah, usei o primeiro dia, depois da nossa avaliação, a eletro, só pra dar aquela consciência. Na próxima, eu já não precisei usar a eletro porque ela já estava ativando super bem a musculatura de forma voluntária. Então, a gente pode sim utilizar como um recurso pra start, mas depois a gente já vai desmamando a paciente dessa técnica. Falando de desmamar da técnica, essa a eletro, no geral, ela cria essa dependência pro paciente. O paciente acha que ele tá melhorando, às vezes, só por conta daquela técnica. E a gente tem que mostrar pra ele que aquele ali é mais um recurso e que a gente precisa ir tirando porque ela precisa contrair de forma voluntária. Às vezes, a paciente fica tão acostumada com a corrente em conjunto com a contração que quando ela faz a contração sem, pra ela é estranho. Então, a gente precisa sim desmamar a paciente da eletro. Deixa eu ver as perguntinhas de vocês aqui. Qual tipo de laser você utiliza? Laser de baixa potência. O meu é da DMC. De astas e efeis, isso. De astas e efeis pra gente trazer a consciência de ativação dessa musculatura.